Bom, se você trabalha com madeira, um MDF ou compensado, seja você um artesão, um marceneiro, um carpinteiro, você vai concordar comigo numa coisa, fazer junção de duas peças para que fique perfeito é um dos grandes desafios que nós temos. E isso vale para tudo, pode ser desde madeira maciça a um MDF ou móvel ou laqueado. O MDF, então, se for o branco, você junta as duas peças, mesmo de topo, junção simples. Quando você olha, tem uma linha, uma fresta pretinha ali que destaca, que grita e que fica chamando a atenção. Isso é muito difícil. Quem faz móvel ou laqueado, então, você faz todo o móvel, estrutura, parafusa, em massa as trincas, as junções, os furos, passa a massa, passa a primer, pinta, está lindo. Quando você mexe com o móvel para tirar do lugar, ele aparece uma trinquinha superficial de fora a fora. É frustrante, frustrante quando isso acontece. Mas, existe um truque. Na verdade, existem mais de um, mas hoje eu vou mostrar um truque, que é muito utilizado, inclusive, por móveis laqueados. Eu já utilizei ele outras vezes, mas hoje eu quero mostrar, e eu vou mostrar o que aconteceu, e eu vou mostrar o resultado. Existe uma forma de você criar um detalhe que disfarce essa junção, esse probleminha de junção, esse erro, que pode ser um problema simplesmente inevitável, como essa trinca que aparece na laca, como pode ser um erro na regulagem da máquina, na hora do corte, ou a máquina está desregulada, o corte não ficou perfeito, ou porque soltou uma lasquinha na madeira. Mas tem formas, tá bom? Eu vou mostrar um truque para vocês hoje. Então, vem comigo como disfarçar imperfeições nas junções. Haha, ficou até bonitinho. Então, vem comigo. Esse aqui é um chassi para espelho. Ele não é nem uma moldura, porque o espelho vai assentar aqui em cima. Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar. E ele me deu tantos problemas, tantos problemas, que eu tive que lançar a mão de um recurso. Eu primeiro quero mostrar o problema, que está bem aqui. Na verdade, quase todas as junções não ficaram muito boas, mas essa aqui ficou muito destacada. Eu vou mostrar primeiro o problema que está aqui. E aí, depois eu vou mostrar a solução que eu encontrei do outro lado. Vamos lá. Olha só essa fresta aqui. Olha isso. Está vendo? Não tem nada que eu possa fazer, nem massa, nem nada. Dessa forma que eu vou conseguir eliminar essa fresta. Mesmo que eu encha de massa, vai ficar um risco aqui aparecendo. Está vendo? E aí, ficaria feio. Agora, eu vou virar. Eu vou mostrar a alternativa que eu encontrei. Esse aqui é aquele mesmo lado. Está vendo? Está vendo que ela está aqui. Você sabe que ela está aqui. Aqui ela aparece. Mas, quando você vai olhar de frente a peça depois, eu vou mostrar como ela desapareceu. Está vendo? O que eu fiz aqui? Eu fiz um rebaixo. Eu vou abrir agora a imagem e vou mostrar para vocês. Então, aqui novamente está a nossa trinca. E olha como é que a peça ficou. Eu criei pontos de destaque, pontos que vão desviar a atenção do meu problema. Então, olha esse lado. A trinca está aqui. Eu vou virar. E olha desse lado. Olha como todas as junções se destacam. Então, você vê que aqui vem uma régua e que aqui está a outra. Está vendo? Aqui, então, realmente ficou escandaloso essa fresta. E quando você vira do lado direito à frente da peça, você chamou a atenção. Ok? Como que eu faço isso? Deixa eu mostrar para vocês. Bom, então, olha só. Eu usei uma tupia. E para isso, a gente pode usar dois tipos de fresa. Essa aqui, que é uma fresa que a ponta é tipo uma ponta de lança. É uma fresa paralela, triangular na ponta. E tem essa aqui, que é a meia cana, que é utilizada para fazer, inclusive, aquele sulco de tábua de corte. Ambas dariam certo. Nesse caso, eu usei essa aqui, numa passada muito superficial, muito sutil. Então, essa aqui, eu usei uma dessa aqui no pé da minha mesa, que eu iria laquear, que eu juntei madeiras para fazer um pé tipo caixa. Então, vou até deixar o vídeo da mesa aí embaixo. Então, eu usei essa meia cana e hoje eu usei essa aqui. Dessa vez, eu usei essa aqui. E ambos, ambas vão criar um efeito que vai chamar a atenção. Viu, gente? Como é que é simples, é bem tranquilo. Olha, eu não filmei o processo de usinagem, até porque essa peça, nem vídeo dela eu fiz. Já mostrei ela aqui uma outra vez. A montagem dela, que foi o encaixe que eu fiz ali, para a união dela com a alma. Então, se você não assistiu, eu fiz até numa live. Se você não assistiu, está aqui embaixo. Confere lá, que vale a pena também. A forma que eu usei para juntar as duas peças. Agora, eu não estou aqui dizendo que é para você não se importar com a junção. Não, fazer de qualquer jeito. Depois a gente faz lá um negócio lá e engana. Não, não é isso. Tá bom? Não é isso. É tentar fazer sempre bem feito. Também, a gente precisa pensar no quê? O encaixe, a junção, ela tem uma função estrutural. Então, se a junção não estiver bem feita, no meu caso aqui, unir com alma. Então, a fresta que está ali, ela nem é passante. Você nem dá para ver do outro lado, porque tem uma peça de madeira ali dentro. Então, é um detalhe estético tão somente. Eu fiz um disfarce estético. Tá joia? Então, vamos tentar sempre fazer o melhor possível, mas quando a gente não consegue fazer, existe técnica para você disfarçar ou chamar a atenção para uma outra coisa. Cria um detalhe, cria um detalhe, cria um efeito. Faz um engaste, alguma coisa, e você consegue disfarçar. Tá joia? Então, é isso. Mas, isso é um recurso que nem sempre vai funcionar. Tá bom? Mas, fica aí para vocês com uma dica, mais um truque dos velhos, dos mais novos. Tá bom? É isso, gente. Todos vocês, um forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui!